Música Deixa comigo, eu sou Carlos Batista, pode me chamar de Batista, boa tarde pra você Aqui está Carlos Henrique, o barco pesado, o CH Edmilson Almeida Que vai transmitir o jogo da Ponte do Leite e Corinthians, partida marcada pras 19 horas e 30 minutos E já já Bruno Mendes não pertence mais ao Guarani, e agora a vitória do Bugri Duelo contra o Lanterna, com 2 minutos já dá pra perceber porque o Barueri está nesta situação O Bugri tenta fazer a sua parte logo Enquanto o adversário faz cera com 15 minutos de partida Não adiantou tentar esfriar o jogo Aos 20 minutos, Fernando está ligado no escanteio pra fazer 1 a 0 Nem o gol faz os visitantes reagirem No segundo tempo, estes dois ataques do Barueri davam a impressão de que o jogo seria mais movimentado Mas o que se viu foram muitos erros Este chute de Danilo Sacramento foi um dos poucos que arrancou aplausos da torcida Que ainda passou sufoco em alguns momentos A tranquilidade ao Viverde poderia ter vindo depois da cabeçada de Rodrigo Arroz Ou desta falta cobrada por Rafael Costa E mais uma vez, Emerson precisa salvar o Bugri Fim de jogo, resultado magro, Guarani 1, Barueri 0 A vitória mantém o Guarani numa posição intermediária da tabela A 9 pontos do G4 Mas como ainda faltam 14 rodadas pra terminar a Série B Todo mundo por aqui acredita que é possível buscar o acesso Segundo turno, todo mundo precisa ganhar Não é só a gente Uns pra tentar chegar, outros pra tentar se livrar Então, segundo turno é isso Não tem mais tempo, não tem terceiro turno Não tem mais o que se arrumar Todo jogo é decisivo, mas pra ambos os lados Hoje o Barueri fez uma belíssima partida aqui Dificultou demais E o Guarani teve dificuldade, mas venceu Porque lutou muito e a gente já sabia dessa dificuldade Por isso que nós vencemos Daqui a pouco nós vamos debater este jogo Olha aí que notícia legal pra você Se você é daqueles que gostam de receber os seus amigos e família Pra assistir aquele jogão Mas anda sentindo vergonha aí, né? Porque a sua sala está horrível Então a gente dá um jeito pra você Sabe como? Com a promoção Jogo Aberto na sua casa com a Marabras Atenção Você tem que mandar uma foto Reuniu a galera lá na sua sala? Tira uma foto E aí manda essa foto, né? A foto da galera, você assistindo a partida junto com a galera Você vai mandar pra facebook.com.br Band Campinas E responder a seguinte pergunta Por que você quer renovar a sua sala? E aí quem for o mais criativo Leva um jogo de sala completo Com sofá, rack e mesa de centro Novinhos da Marabras Não é legal? Participe e fique bem na foto Lojas Marabras Preço menor Ninguém, pá A origem, a origem A origem do gol A origem do gol vai para Vicente de Itu Grande audiência do nosso programa em Itu Um abraço pra todos vocês aí O Marcos Aluísio Cobrão pediu pra mandar para o Evair E também para o filho do Evair, o Breno Da chácara Campos Elíseos Eu quero mandar também para o doutor Rui Ferreira Pires É advogado, diretor jurídico do Guarani Vai também para o doutor Márcio Roberto Rodrigues dos Santos Que não perde um só programa E para o Rodrigo Tomaz Que é personal trainer Olha pra todos os bugrinos 1600 que compareceram lá no Brinco de Ouro A origem, a origem A origem do gol Vitória magrinha Mas que valeu E como valeu Escanteio, cobrança de escanteio A bola foi levantada na área E veja que o Fernando é muito grandalhão Mas ele deu um peixinho, olha lá Se abaixou para meter essa bola E olha que esse Rafael, goleiro do Grêmio Barueri Pegou várias bolas Mas essa ele não conseguiu pegar em CH Chamada cabeçada de fianco, né Batista? De fianco? É, aquela que sai Essa foi boa O Guarani jogou para o gasto, Batista É mesmo Eu tive a impressão Não sei se você teve a mesma impressão E você que está em casa Que o Guarani jogou economizando, Batista O Barueri melhorou Não é mais o saco E não vai ser mais Está ajeitado O cavalo deu um jeito lá no Barueri Mas é um time muito fraco tecnicamente E assistindo o jogo Essencialmente no segundo tempo Percebi o Guarani com um freio de mão puxado Não sentiu um Guarani vibrante Tanto é que o Vadão nem fez a terceira substituição Talvez estivesse economizando fisicamente alguns jogadores Absolutamente natural Mas o que interessa é a Vitória E pode ter certeza, viu torcedor? No sábado, diante do Vitória Não é esse futebol que você vai assistir, não Vai ser de muito melhor qualidade Tenho certeza disso Olha, a situação é complicada Porque o Guarani, no começo do jogo Logo no começo do jogo Criou duas ou três oportunidades Se marca pelo menos um gol, seria goleada E aí como não consegue fazer Fica aquela história Como é que nós vamos fazer? A gente se expõe, vai pra cima deles Eles não tem nada a perder O time do Grêmio, o Barueri Já está disputando a competição Absolutamente sem nenhuma pressão Porque não tem Sabe que não tem condições? Só um milagre Como é que pode ganhar 11 jogos na competição? Não salva não Não tem jeito, acho que nem o Barcelona Não, esquece Se estivesse disputando o campeonato Já caiu O Barueri já caiu Então, por isso é que o time está jogando sem nenhuma responsabilidade E consequentemente é um franco atirador É aí que dificulta realmente as ações E o Guarani ganhou por 1x0 A vitória foi magrinha, tudo bem Todo mundo queria uma goleada Mas vitória magrinha, o que vale são os três pontos, né Edmilson Almeida? É verdade, Batista Eu acho que o Guarani foi cuidadoso com relação a partir de ontem Diante da equipe do Grêmio Barueri O que é aquela famosa história do bêbado, né? Já pensou se você acaba tropeçando diante do Barueri Em casa, no estádio Brinco de Ouro da Princesa? Evidentemente que eu acho que o Guarani foi cuidadoso Tomou muito cuidado com relação a partida de ontem E o que importa no final são os três pontos Como o Carlos Henrique citou A partida do final de semana Aí vai ser outro jogo Um jogo completamente diferente O espírito é diferente, né Batista? É, com certeza Enfrentar o líder da competição Vitória que já subiu também Parece que o Guarani gosta de jogar essas partidas mais importantes Contra adversários mais categorizados Ah, com certeza Eu tenho convicção, viu gente? O Guarani não jogou bem Gostei do Fábio Bahia Achei que o Fábio Bahia jogou muito bem Comerou em campo ontem, né? Se movimentou legal Correu o campo todo Deu assistência, marcou Foi muito bem Aliás, o Bahia devia uma atuação Do nível que ele teve ontem Foi muito bem Agora, diante do Vitória É jogo importante É jogo difícil O Guarani sabe Que o empate não serve Só a Vitória interessa Sábado, quatro da tarde O jogo contra o Vitória Promoção de ingresso Vale dez contos cada ingresso Meia entrada, cinco reais Barato, hein? Barato O torcedor poderá comparecer A expectativa é de um grande público Depois do jogo O presidente Marcelo Mingoni Foi em entrevista coletiva Anunciar a saída de Bruno Mendes Eu queria comunicar a vocês Que o Bruno Mendes Não faz mais parte Do grupo de jogadores Aqui do clube Ele foi negociado Com um grupo de empresários Da Inglaterra De fora Do país Então Eu tenho que passar Isso aí pra vocês Que ele foi negociado Ele vai fazer parte De um De um Vai jogar em outro clube Aí no Brasil Eu não sei É um grupo Da Inglaterra Eu não sei Onde ele vai jogar agora Qual clube ele vai jogar Mas foi negociado Foi concretizado Quantos valores O pessoal pediu Que não fosse divulgado Mas já ajudou Nesse salário Já Já tem ajudado Já a gente Aqui nessas contas Aí E ajudou bastante Agora não digo Até o final do ano Mas ajudou Bastante Pra gente poder quitar Algumas Situações Nossas aí Bruno Mendes Fez 23 jogos Com a camisa do Guarani Marcou 6 gols Os valores Como eu disse O presidente Não foram revelados Mas foi feita Uma pergunta Na entrevista coletiva Se daria pra pagar Os salários Até o final do ano E ele respondeu Até o final do ano Não dá Porque já pegamos Uma parte do dinheiro Pra quitar salários E tal Então especula-se Que o Guarani Teria recebido 4 milhões É um bom negócio? Como é que a gente Vai saber, Batista? Você tem o valor correto? Eu não tenho Estou dizendo assim Em nível de especulação Especula-se Que são 4 milhões Se forem os 4 milhões É um bom negócio? Se forem os 4 milhões Bom negócio Mas Não dá pra saber, né Batista? Porque não pode ser divulgado Uma hora é porque Se divulgar os credores Vem, atrapalham Pegam o dinheiro É porque o cara que comprou Não quer saber Ou não quer que divulgue Fica muito difícil essa coisa, né Batista? Eu não estou colocando em xeque A honestidade de ninguém, não Mas é difícil até pra gente comentar aqui Como é que você vai falar do negócio Se é 4, se é 3, se é 2? Olha, boa sorte pro Guarani Espero que o Mingoni tenha feito o melhor Eu não gosto desse tipo de coisa Não dizer Não deixar as claras Mas Parece que essa é a regra do jogo, né Batista? E pra você, Edmilson? Olha, se for realmente os 4 milhões Acho que é um bom dinheiro E é inevitável A negociação do Bruno Até porque os times grandes do futebol brasileiro Precisam vender pelo menos Um, dois jogadores por temporada Imagine você O Guarani na atual situação Agora, Batista Eu acho que Conselho deliberativo Que o sócio torcedor do Clube Tem direito, sim, de saber O valor da negociação, evidentemente Com certeza A revelação não é pra imprensa Mas lá Claro Os intramuros, né? Como diria Roberto Diogo Tem que revelar Para o Conselho deliberativo E tem que revelar Para os conselheiros E é o seguinte Independente de ser bom Ou ruim um negócio Este é o único caminho Que vai salvar As finanças do Guarani É produzir jogadores na base E negociar esses jogadores Porque não tem da onde tirar O Guarani não tem o dinheiro da televisão Não tem o dinheiro da bilheteria Ontem tinha 1.600 torcedores Sem dúvida Você acha que com um público desse Dá pra pagar alguma dívida? Dá pra pagar salários? O caminho é esse Mas, repito O que seria legal É que fosse colocado Pelo menos Pro pessoal que comanda Pro conselho Pras pessoas Que fazem parte do Guarani Pra gente Tudo bem Não quer divulgar Não pode Não tem problema Mas essa coisa Da clareza interna Tem que acontecer Tomara que tenha sido um bom negócio E concordo com o Batista Não há outro caminho Você quer ter telefone fixo e uma TV por assinatura juntos? Claro, né? Quer serviços inteligentes com secretária eletrônica e identificador de chamadas e chamada em espera? Claro! Quer tudo isso e ainda fazer ligações interurbanas e limitadas pra qualquer fixo do Brasil? Claro! E ainda ter uma TV com mais de 80 canais com som e imagem de qualidade digital? Claro que sim! Então, contrate o combo Claro TV com Claro fixo e tenha muito mais economia e diversão pra sua família Por apenas 59,80 mensais Atenção! Eu repito! Apenas 59,80 por mês durante seis meses E mais! É preço real! Não é promoção! É imperdível! Assine agora mesmo o Claro TV com Claro fixo na sua casa por apenas 59,80 por mês Ligue agora! 0800-722-9333 Aproveite, assine já! O Rápido Intervalo! Depois vamos falar do jogo da Ponte Preta Clássico contra a equipe do Corinthians 1 e meia Tem Neto Lóquio Boca Larga! Música 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 Obrigado.